A economia solidária é várias coisas ao mesmo tempo. Daí a dificuldade. É um movimento político, sem dúvida nenhuma. Aqui no Brasil, pelo menos, chegou a essa conclusão. É um movimento político. Mas é simultaneamente uma economia também. É um modo de produção econômico. Não só no Brasil, mas hoje em muitos países. Em todos os continentes há economia solidária. O que todos esses empreendimentos têm em comum é que os meios de produção são propriedade coletiva dos trabalhadores. Acho que isso é a característica central do que a solidariedade. Os trabalhadores são os donos dos seus empreendimentos. A segunda característica, e também é um princípio, é que eles administram o seu empreendimento de forma totalmente democrática. Ou seja, não há chefes. Ninguém toma decisões por si. As decisões são tomadas coletivamente na Assembleia, por votos. De cada cabeça um voto. Nós não inventamos isso. Isso foi inventado em 1844. Ainda não tem uma demanda que nasceu. Nem uma demanda que nasceu. Nem uma demanda que nasceu. Nem uma demanda que nasceu. São os princípios internacionais do cooperativismo que são os princípios da economia solidária. Está certo? A gente aprendeu. E como que a criação da secretaria impulsionou essas experiências que já existiam aqui no Brasil e organizou e fez crescer esse movimento? Olha, eu tenho um pouco de dificuldade de responder essa pergunta. Primeiro porque a gente não tem todos os dados. Uma das coisas, sem dúvida, a secretaria, só por existir fez, não pela sua ação. O fato do governo brasileiro adotar a economia solidária como uma das suas políticas deu um caráter nacional. Claro, como você mostrou, já havia uma organização nacional para pedir a secretaria. A existência de secretaria criou um ambiente favorável para que haja, por exemplo, só um fórum. Poderia haver dez fórum, diferentes, em termos ideológicos, sei lá por quê. Mas ele se mantém um. Não é por nós da secretaria, não. Ele se mantém um porque a economia solidária tem princípios comuns. Agora eu vou dar uma interpretação inteiramente pessoal. O que pode estar errado, mas acho que não é. É que nós ainda não sabemos direito, o alcance, o que se chama solidariedade. Tem muita briga na economia solidária. Graças a Deus, não tem família. Mas elas não levam a cisão. Elas não levam a cisão. As brigas se resolvem e a vida continua, inclusive não se eternizam. Porque há solidariedade. Esse sentimento é uma coisa real da economia solidária, penso eu. Ele dá uma certa qualidade que, digamos, outros movimentos políticos e sociais carecem. Eu diria que a chamada quarta internacional é exatamente a economia solidária sobre o mundo. Não é nada que eu tenho simpatia até por eles, mas eles automaticamente viram 10. Sim, agora só para encerrar, professor... Eu tenho que fazer um papel de chata que ele está sendo chamado pelo ministério. Aí, só para encerrar, eu ia pedir para o senhor...